E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Aqui é a Travete Glamour passando pra dizer somente aquelas perkzinhas que a gente jogou numa partida incrível com o Blight. Pra quem sabe, eu não gosto desse killer, mas, meus amores, realmente foi milões de milanos, de milênios, tá? Uma partidinha com ele. E eu vim só explicar pra vocês aqui a build que eu usei, tá bom? Eu usei, então, aquele famoso Noed. Sim, meus amores, eu tenho a perk modificada e é nível 1 e eu uso Noed é porque eu sou ruim. Toda vez que completam os cinco geradores, eu ganho um burst de velocidade, que é de 2%, que é porque é nível 1. Mas eu tenho a habilidade de conseguir bater e derrubar pessoas curadas em um hit só. Então é tranquilo, é de boa, é suave, maravilhosa. A segunda perk foi aprimorador, levei aprimorador. Que toda vez que um gerador chega a 70% dele, me dispara um som em que eu sei qual é o gerador que está sendo feito e eu fico no modo indetectável, sem raio de terror, por 16 segundos. Também, né, aquele, né, arruinar, porque a pressão de mapa do Blyde é milhões. Então aquele arruinaizinho pra dar aquela pressãozinha dos geradores voltar bem rápido. Toda vez que um sobrevivente solta de um gerador, ele começa a regredir automaticamente em 200%, com uma velocidade bem rápida. Então é ótimo pra aquele que tem muita pressão de mapa. E não pode faltar o Immortal. Immortal é a perk, né, que é pra salvar algum totem de fogo que você tem. No caso, quando eu tenho um totem amaldiçoado, que seria o caso do meu arruinar, esse totem aqui, ele protege. Então vai se criar um totem fake que vai proteger o Rex arruinar, tá bom? Os complementos em que eu levei aqui pra essa partida foram essenciais. Foi muito bom pra mim, pra mim poder agilizar bem legal. É... Esse aqui é o pó de pústulo. Ele aumenta 0,75% a duração máxima da minha pancada. Então, tipo assim, eu fico mais tempo podendo redirecionar onde eu quero ir. E o size do umbral, que ele aumenta em 15% a minha taxa de giro durante a rebatida. Então eu consigo dar aquelas curvas... Ah, aquelas curvas que a gente acha escrota, né? Achar pra lá. Então, é isso mesmo, meus queridos e queridias. Ah... Eu botei um mapinha aqui que foi o do Saloon. Foi uma partida bem legal. Espero que vocês gostem. Não esquecem de compartilhar, curtir, reagir e comentar o que vocês acharam dessas partidas. E se vocês estão gostando desse formato que eu tô fazendo agora, ou vocês querem que eu bote num vídeo, etc. Me avisa. É nóis. E se divirta com a partida. Gente, como que bate com esse boneco, cara? A boca do nosso cristal bem surdo, cara de gênero. Tchau, tchau. Eu tenho que fazer uma coisa, esperar sempre o dead heart das pessoas. Eu bato no negócio como se eu fosse bater, só que eu não bato, entendeu? Eu tenho que começar a fazer essa play com esse boneco aqui, porque senão... Corajosa. Mas ela tocou ainda no gerador, ainda em cima de mim, ela não viu que tinha a ruinar não, garota. Agora só com a tua ousadia, você vai para o basement, garota. Você vai para o basement. E reze que alguém te salve aqui nessa palha, coragem. Basement, atenção de mapa. Meu Deus, cara. Opa. Gente, é só olhar para baixo que o ângulo do Negeiro muda. Meu Deus do céu. Que coisa louca. Oh, garota. Meu Deus, jogar com um negócio assim é complicado, hein? Garota. Que biribinha mal jogada. Puta que pariu, hein? É, ela está se achando que é o quê? Você não é a Kid Perry, não. Baby, fare o work. Ó, matei mais gente machucada aqui, tá? Meu Deus, tenho duas, é, engajada, passada, leuça. Vamos ver que tinha coisa aqui. Vou ter que quebrar. Ela está me forçando a voltar para lá. Joga. Essa é de hard. Não contava com essa, realmente. Ixi, double tech, linda. Double tech, linda. Essa aqui foi burra, ela jurou. Por A mais B, Donner. Donner. Quatro geradores. Vai, usa, usa, usa. Ai. 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 Meu Deus. Alguém conseguiu entender no que eu prendi? Que? Eu não. Oh, garota. Você achou que eu ia cair nessa? Oh, oh, oh. Olha. Eu estou replicando o que eu vi ontem no Souza, sabia, amiga? Amiga, que mag é essa? Não sei nem que povo estranho é esse aqui, Don. Ninguém vai tancar aqui? Oh, não vai nesse. Olha isso. Consegue sair? Não, tá linda. Vamos de força ao DS? Pode usar o DS. Isso mesmo. Ela queria usar o Dead Heart, só que não deu tempo. Ai, que demais. Quatro geradores e dois DS. Ai, ai. Meu bequinho. Ai. Ah, oh, oh. Ah, oh. Ah. Alô? Alô? Foi boa. Ô, amor. Dá 300? Vai. Vai. Essa aprendeu realmente com a maior aula. Aoba! Si, o Feliquim. Dá fakezinho, amor. Aqui não existe nada fake. Aqui é a pura verdade. Deslizei até não poder mais de novo. Que delícia. Tô toda molhadinha. Ô, porra. Caralho. Não consigo entrar assim. Eu também não sou tão tão probleiro com esse boneco não, hein? Eu não sou tão probleiro com esse boneco não, hein? Ela vai pular a check agora, eu vou pela porta. Não vou esperar o Dead Red, porque com certeza ela não tem. E vamos de buraco da glamour. Ai, esse buraco é o boteco da glamour. Vem, vem se divertir com o buraco da glamour. É o buraco, o buraco da glamour. Eu te vi aí em cima, hein, garota. Não vai pular aqui embaixo, não. Ok. Eu vou, hein. Eu vou te matar, Numanice! Ah, Numanice, você tá me estressando, Numanice. Numanice, o que é teu tá guardado, garota. O que é teu tá guardado, garota. Opa! Hum, eles estavam aqui, ó. Tá ligado? Mas aqui... Aqui você tá fodida, linda. E aí, Numanice? Cadê as horas de game, Numanice? Trancou, Numanice. Ela vai pular... Fui burra, fui burra, fui burra, fui burra. Ela vai conseguir dar a volta? Nossa, é um gerador só, mas a Numanice, ela morre. Ela vai pular. E aí, gata? E aí, Numanice? Numanice, you are... Numanice, eu sou filho da pu... Com a rainha da tocada, né. Peguei. Não, mas eu peguei porque eu tava olhando pra baixo, né. Chão, vai pro chão, linda. Cadê o Bill? Olha onde tá o Billzinho. Epa! Não, deveria ter batido, né. Você vai tomar ali uma, Bill. Porra, quebra! Essa daqui, ela vai continuar caída, Bill. Por favor, obrigada. Você pode me ajudar? Thank you, next. Pior que essa daqui morre, o Bill, não. Bill, 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 a bala em two. Bill, 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 Bill. Gente, por favor, eu quero os 4K! Eu sou a desesperada do MMR, gente. Eu preciso do 4K! Ai, eu sou muito competitiva! O Bill tá aqui, não tá? O Bill tá aqui. O Bill tá aqui. O Bill tá aqui. Ah, você tá subindo então. Onde ele tá? Me fala. Me fala. Dois mil anos depois... Opa! Meu Deus, será que eu mato ele? Será que eu mato ele? Ai... NÃO! Bill, que ódio. Aqui é mais rápido. O poder é mais rápido. Aqui, ele morre. Agora, ele morre. Você morre, Billzão! Nãããão! O Buraco Négora, ele deu, pô! Ah, Bill, aí tu conta minhas pernas, Bill. Porra, como eu vou fazer isso aqui, meu irmão? Ah, não. Eu não acredito. Assim não dava. Eram os 1000 casinhos que eu precisava para os 8888.